A CIDADE NO BRASIL É, Balu, mas foi você que disse que isso aqui ia ser a moleza. É, parece que vem mais furtinho por aí. Peguem eles, rapazes, peguem! Pirata de novo? Mas o que será que esses idiotas querem? Não olha pra mim. Segure-se, piquitinho. Agora você deixou carnal de morrioso. Peguem eles, rapazes, 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 peguem eles. Eu mereço dez por essa pilotagem. É, só que de aterrissagem sua nota é zero. Prancas e mais prancas. Eles estão embaixo em algum lugar. Encontrem o garoto já! De zero, Helena!